E aí Acabou de Trollar no dicionário do improviso significa Todos devem falar o texto como se fossem narradores de uma partilha de futebol Falando em inglês Se prepara aí que amanhã tem mais game e humor E muitas trolladas ao vivo pra derrubar o Stolaguin Se eu tenho certeza que você vai adorar Tomara que caia Logo depois do Fantástico O dono da piada é você Todo cabelo pode ser extraordinário Eu serve óleo extraordinário O óleo número um das brasileiras Com poucas gotas, um toque sedoso e brilho deslumbrante Toda mulher pode ter cabelos divos Eu serve óleo extraordinário de L'Oreal Paris Qual o seu? Tem muita gente fazendo o bem acontecer Só depende de uma ativadinha feita por você 0,502,15,007 Pra doar sete reais 0,2,0 Pra doar vinte reais 0,4,0 Pra quarenta reais Liga aí Quem recebe e ganha Quem doa também Será que SIFI Ultra Rápido consegue limpar em apenas dez segundos? Vamos testar Com uma fórmula duas vezes mais poderosa que o limpador líder de mercado A resposta é Eu nunca vi igual Novo SIFI Máxima limpeza em apenas dez segundos Isabelita conseguiu passar o controle da empresa para as mãos do Neto Mas Gabo não vai deixar barato Todo mundo sabe que a senhora tem Alzheimer Daqui a pouco não vai se lembrar de nenhuma palavra que acabou de dizer aqui Nenhuma decisão tomada por essa senhora pode ser levada em consideração Gabo, cala sua boca Se não arrebenta a tua cara Hoje, I Love Paraisópolis Alô Brasil, aqui tem educação No médio prazo, qual destes investimentos é considerado o mais eficiente e sem risco? Alternativa A, títulos públicos B, caderneta de poupança Ou alternativa C, CDB Até 60 mil reais, poupança e CDB são livres de risco Mas a rentabilidade não é a mais alta Títulos públicos rendem mais e não tem risco Títulos públicos são os investimentos mais eficientes e sem risco Qual é a informação mais importante ao negociar um financiamento? Alternativa A, o valor da prestação a pagar B, o custo efetivo total Ou alternativa C, a taxa de juros praticada O custo efetivo total, cuja divulgação é obrigatória na loja e nos anúncios É o preço final, real, incluindo taxas, juros e cobranças do financiamento Fique atento A informação mais importante ao negociar um financiamento É o custo efetivo total Alô Brasil, aqui tem educação A informação mais importante ao negociar um financiamento Venha viver de perto as belezas do Vale do Café O Parque Nacional da Serra dos Órgãos em Teresópolis É uma área de proteção ambiental frequentada por turistas e ambientalistas Suas trilhas permitem caminhadas e escaladas em meio a mata preservada Formada por uma série de montanhas muito altas Lembrava aos colonizadores Os enormes tubos dos órgãos das igrejas europeias Por isso o nome Serra dos Órgãos Conheça Serra dos Órgãos em Teresópolis, Estado do Rio de Janeiro ABC da Amazônia Beiju Às 6 horas, as mulheres preparam o beiju Fazer beiju é tarefa feminina O homem cultiva a mandioca Mas a partir da colheita, as tarefas da roça passam para as mulheres São elas que carregam as raízes Lavam a mandioca na água corrente dos rios E depois começam a processar o alimento Primeiro transformando a mandioca em polvilho Depois o polvilho vira uma massa quentinha Tá bom, já passaram mil coisas Já voaram mil vidas Já furtaram do lar e do amor Perdão, mãe Se a vida vira um mundo de botão Se a tela espinha a nossa solidão Se digitei errado pra você Me tem, mãe Tua carinha via meia dança A pauta inteira pra eu saber depois Se eu não compartilhar teu som num papiro Analógica a você Cartas num papel de tom Teu aroma de vinil me inspira Hora do carnaval No chão do inverno e a lua Vai ter um recital Do povo contente aos perros na rua De todas as fases da música em mim Como lua Que embala o céu em seus tamanhos e cores Essa é a que mais me pertence Permite Me possui Aqui é o meu lugar Te plantei meu canteiro Onde lancei a semente do meu sonho brasileiro Há um encanto diferente Em cada canto que passo Em cada encontro que vejo Há um sorriso, há um abraço Canta minha gente Aqui mora meu coração Escrevendo sua história Na vanguarda dessa nação Vanguarda Aqui é o seu lugar Globo natureza Aves migratórias Todos os anos Todos os anos Bandos de aves migratórias Pousam nas praias do Maranhão No Brasil Os pássaros se aquecem Trocam de plumagem E procuram comida na areia Os ambientalistas Defendem maior controle De construções de moradias Nessas praias maranhenses Para que o espetáculo anual Da migração das aves Não seja interrompido Aves migratórias